Treinador novo é sinal que o grupo sofre mudanças e é o que está acontecendo. Mais caras novas estão aparecendo no Zinho Oliveira. O volante Daniel é velho conhecido do torcedor e espera reeditar a mesma performance do passado. Ele se apresentou e já treinou. O lateral esquerdo Erivelton chegou e poderá estrear contra o Independente. O atleta só depende da liberação da CBF. Espero poder ajudar com a experiência e, que nem eu falei, a gente tem que trabalhar bastante para a gente reverter a situação. Muito feliz e motivado com esse novo desafio. Prometo dar o meu melhor para que a gente consiga novos objetivos. Em três rodadas, o Águia jogou longe de casa, pois o Zinho Oliveira não oferecia condições de jogo. E por isso, o Águia estreou em Parauapebas contra a Tuna Luso Brasileira. E os dois últimos jogos foram em Bragança, a quase 800 quilômetros de Marabá. Agora, o torcedor terá a oportunidade de ver o Águia reverter um quadro muito difícil em que atravessa. E as mudanças já começaram com o técnico e a chegada de novos jogadores. O torcedor está otimista. Mas agora a gente está confiante, a gente é convando com os novos reforços aí que a gente possa fazer, se reabilitar no campeonato e conseguir a vaga, né, na fase final aí. A gente espera que o Águia der a volta por cima agora e volte a ganhar, como sempre. O Independente é um adversário tradicional que sempre incomodou o Azulão dentro do Zinho Oliveira. Mas agora foram tantas mudanças que a torcida acha que chegou a hora da virada. É, espero a melhora do Águia, né, porque a situação estava feia aí. Mas, esses quatro jogos dentro de casa, procurar melhora no Águia, né. Está de parabéns a diretoria do Águia. Eu acho que pela primeira vez tomou uma atitude que é certa. Quando se está perdendo e passa três jogos, já devia ter feito isso há muito tempo. E agora tira o chapéu para a diretoria do Águia que soube agir na hora servos. Todas essas mudanças é esperado que mude também dentro de campo. Mas o que realmente deve mudar é a situação do Águia com a presença do seu torcedor aqui nas arquibancadas do Zinho Oliveira. E também tem um torcedor especial, o vice-presidente, que acompanha todos os treinos do Águia. O que esperar, Pedro Corrêa, a respeito disso aí? É, PH, essa semana foi uma semana de mudanças, né. Nós sentimos a necessidade de mudar porque fizemos três jogos, três jogos e só um ponto. E a gente espera que amanhã, aqui dentro de casa, junto com a nossa torcida, que é o 12º jogador, que a gente possa virar essa chave, né. Apesar do campeonato ser curto, mas nós temos quatro jogos dentro de casa e nós temos plenas condições de reverter essa situação.